A Vivo, mais uma vez, está fazendo história com seu programa de estágio. Sou Rodrigo Monari, responsável pela área de finanças da Vivo e, com muito orgulho, patrocinador do programa de estágio, que é um programa superlegal que a Vivo tem feito nos últimos anos, que envolve muito da diversidade e da inclusão social. O objetivo do programa é desenvolver talentos que possam ocupar posições efetivas no futuro. Para isso, desenvolvemos uma trilha específica de desenvolvimento que vai capacitar esses profissionais de forma que eles possam atuar junto a todo o time da Vivo. O programa de estágio da Vivo é nacional. A gente contrata estagiários de norte a sul do país. Mais uma informação legal para você. A gente não exige segundo idioma nem conhecimento prévio. A gente acredita que a experiência será adquirida aqui, junto com o nosso time, no dia a dia. Diversidade na Vivo é um papo bem sério. E o programa de estágio não poderia ser diferente. Destinamos 50% das vagas para pessoas negras, exatamente em linha com o que acreditamos. Mais uma boa notícia. Você não precisa concluir o curso superior para ser efetivado no programa. Já contratamos 880 estagiários. Mas queremos ir além. Até o final do ano, pretendemos ter 1.000 estagiários na Vivo. Em 2024, 1.500. É uma super oportunidade. Você não pode perder essa. Curtiu? Quer fazer parte dessa história com a gente? Vem para a Vivo!